Nessa semana é comemorado o dia do feirante. Trabalhadores que conquistam fregueses com alegria, simpatia e produtos frescos. Apesar de ajudar a abastecer a mesa, será que você conhece a rotina desse profissional? Eu amo feira. Tô sempre lá na de sábado e na de domingo lá do mercado. Eu quero ver a reportagem. Balança. 25 de agosto é comemorado o dia do feirante. Esse profissional é aquela pessoa que vende produtos da agricultura familiar ou artesanatos em uma barraca. Por aqui, os pastéis também são uma tradição. O feirante desempenha um papel importante. Leva frutas, verduras e legumes frescos para a mesa do consumidor. Seu Alcir tem 76 anos e trabalha como feirante há 60. Foi com a venda de frutas e verduras que ele tirou o sustento da família e conseguiu criar os 14 filhos. Eu mexia em carroça, em carroça. Eu comprei caminho de laranja, dividi nas costas, saí para a rua. Eu tinha uns 5, 6 personagens que trabalhavam comigo também. Aí, na tarde, é só pegar os dinheiros da turma. E o senhor gosta do que o senhor faz hoje? Eu trabalho por gostar. É mesmo? É, por gostar. Tem muita gente que não gosta de trabalhar, mas eu gosto. Quer dizer que o serviço não é ruim. Você trabalha muito, na verdade, mas compensa. Toda semana, dona Auredina está na feira. Ama a variedade de produtos que o local oferece. Além disso, já criou um vínculo de amizade com os feirantes. Muita amizade, né? Principalmente esse aqui e aquele dos bananas ali. Eu só compro banana ali. Toda segunda-feira eu compro banana ali. Cliente fiel. Cliente fiel. Valdete iniciou a profissão como feirante quando as coisas começaram a ficar complicadas em casa. Há aproximadamente 30 anos. Deu super certo. Ele venceu as dificuldades e hoje se sente valorizado em ter um dia em homenagem à profissão. Uma profissão que tem que ser valorizada, né? A gente acorda de madrugada. Todo dia a gente acorda 4 horas da manhã. Então, não é todo mundo que anima a fazer esse serviço, né? Então, para nós é uma honra muito grande o dia diferente. Para nós é bom demais. Se sente valorizado? Muito valorizado nessa profissão. É como se fosse uma profissão para a gente, né? Porque todo dia a gente está na luta aí, na batalha. Jíri Zabud é presidente da SEASA, central de abastecimento em Governador Valadares. Ele conta que tem aproximadamente 20 clientes feirantes e já estabeleceu uma relação de amizade e carinho. Esses clientes são aqueles clientes antigos. A gente tem o maior carinho com eles, a gente conversa, a gente pergunta como é que está a família. Você vê os filhos deles crescerem e se soltarem pelo mundo. Então, é uma clientela antiga, bacana para dar o trabalho deles. Relação de amizade da gente fornecedor para com eles e deles também, para aquele cliente dele, aquela dona de casa, aquele senhorzinho. O pessoal vai lá na feira cedinho. Eles já têm uma clientela, já amiga deles. Tem muita gente hoje que tem o hábito de ir na feira. Não vai no supermercado, não vai no sacolão, vai no feirante. Ali ele bate papo, toma um cafezinho, come um pastel, uma garapa. É interessante a alegria deles. Quem também ama estar na feira livre é a dona Dalva. Ela não abre mão. Toda semana está aqui. Eu venho uma vez só que eu faço para a semana toda. Então, você fazendo para a semana toda, não precisa ficar todo dia. Porque a gente deixa os dias para outras oportunidades. Mais para frente, né? Aí, viva a feira! E aplausos aí para todos os feirantes, né? É que eu sempre digo, quando falo também do mercado municipal, o caso dos feirantes é semelhante a isso, né? O pessoal também, né? Da feira de economia popular, a turma dos produtores aí rurais. Essa turma cria família, né? São gerações que se envolvem com isso. Apareceu na reportagem a Tia Dina, hein, Jarão? Ô, Tia Dina! Sei bem que o senhor comprou e não? Espero que não seja só salada. Faça o almoço para a gente aí, Tia Dina, que esses negócios só comprou aí. Ah, eu compro um banana ali, não sei o quê, mas a outra barraca de frente, linguiçinha defumada, um bequinho. Ai, Tia Dina, tô chegando, Tia Dina! Alô, Tia, um beijo para o senhor!